E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa, já tô guardando aqui os carnafos da blusa porque, mano, chegou o momento aqui de eu buscar o meu carro novo. Mano, meu carro novo não é esse daqui, tá? Antes de vocês pensarem qualquer coisa, né? O meu carro novo eu vou mostrar ele aqui pra vocês agora porque, na verdade, nem eu vi meu carro novo ainda, né? Eu tô deixando pra fazer uma surpresa pra mim mesmo. Eu sei que é assim, rapaziada. Eu peguei e comprei um carro recentemente aqui na loja Bucamáfora, aqui em Balneário Camboriú. Essa loja que cês tão vendo aí, mano, que é cheio das naves, né? Ó, Corvette, Porsche, BMW, Lustangão. E tipo assim, aqui, mano, ainda tá até tranquilo de carro, sabe? Nossa, olha a frente desse carro, mano. Aqui ainda tá até tranquilo, mas o negócio é o seguinte hoje. Eu trouxe o meu carro, a Porsche Panameira, lá de Londrina, pra cá, né? Ela ficou aqui no estúdio da Ceramic Pro Balneário Camboriú. Pra quê? Pra ser o meu carro novo. Eu não vou falar pra vocês que eu comprei outro carro, porque eu não comprei outro carro. Mas o meu carro vai ser o carro novo. Porque cês vão entender na hora que cês vê. Eu ainda não vi, mas eu que acabei deixando o carro aqui pra fazer essa mega mudança, a ponto de ser uma Porsche nova. Eu sei que vai dar um impacto aí na mudança. O Miguel sabe, mas o Miguel também ainda não viu, porque não deixaram ver. Deixaram ver, mano. O Miguel foi lá dar uma espiada e não conseguiu ver, né? Mas a gente vai ver agora, meu amigo. A gente vai ver agora, velho. Eu tô mais agonhado que você, eu acho. Viu pra ver esse carro? Ai, caramba, velho. Tô louco pra ver. E aqui estamos com ele, o brabo. Christian, diretamente da Ceramic Pro do estúdio de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú pro mundo. Vai me entregar aqui agora o meu carro novo, velho. Ô, cê acha que esse conceito que eu tô dando pra essa ideia aqui de vídeo bate com o que tá na realidade mesmo? Tipo assim, que minha Porsche vai ser um carro novo mesmo a partir de agora? Vai, vai. Pô, Mike, assim... Tanto por qualidade de material, tudo que foi escolhido, cor, tudo que a gente fez no carro... Todas as modificações, todo o turning... Então, assim, cara, pode ter certeza que é um novo carro. Ai, caramba. É um novo carro. Cê não viu ainda. Quem tá aí, prepare-se porque ficou um projeto exclusivo. Vamos lá, Christian. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. E, ó, as naves vão lá no fundo. Aqui tão dando um talento aqui de umas naves. E não é qualquer nave não, viu, rapaziada? Temos logo ali, ó, uma URUS. Aqui uma Porsche 911. Nossa, olha essa URUS, tio. Ai, que bagulho louco. Tem uma GT3 ali também? GT3. E aí, preparado? Tá capado, velho. Ai, ai, ai. Falei, Miguel. Tira essa capa louco. Eu tô louco pra ver esse carro, como é que ficou. Mano, eu só quero ver, velho. Vamos? Vamos lá. Ai, ai, ai. Pega lá, Du. Tudo aí. Nossa. Meu amigo. Meu amigo. Ficou bonito. Que lindo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A gente gostou da cor da roda, né, Christian? Tá mostrando. Tava a roda... Ele trocou, deu uma reformada na roda. Tava a roda encardida. Tava encardida. Com corzoado. Um pequeno erro técnico de estacionamento, né? Tinha um raladinho ali. Ó. Bonito, hein, mano? Cada detalhe. Detalhe de maçaneta, foi pensado. Tava, mano. É, foi tudo... Olha aí, rapaziada. Muito bem preparado, né? Ai, cara. Não dá nem pra ver, velho. Assim, rapaziada. É... Como eu falei pra vocês. A gente falou aqui que era um carro novo, né? Expliquei pra vocês que era, tipo... Como se diz, uma metáfora. É, foi, foi. Uma brincadeira. Não deixa de ser um carro novo, né? Quando eu fui comprar a Panameira, Eu queria em outra cor, sem ser a cor preta. Porque eu nunca fui muito fã de carro preto. E, assim, eu já mudei as cores de carros meus no passado, né? Mudei do Audi A8, Audi A5, BMW. E, mano, nunca ficou bom. Nunca ficou legal. E... E, tipo, assim... Todas as vezes, eu nunca fiz aqui com o Christian. Eu já tinha conhecido o trabalho deles aqui. Nas visitas que eu fiz aqui na loja, né? E a gente já tinha até feito orçamentos, né? No passado. Foi um namoro longo, né? E eu confesso que eu peguei e falei assim, Ô, louco, Christian. Se eu sou teu amigo, né? E tá esse preço, imagina se fosse inimigo. Mas depois eu entendi, rapaziada. Como que a qualidade disso daqui é diferenciada. Tipo, assim... Se a gente falar aqui pra vocês Que isso aqui é um outro carro. Ou que ele é um carro Foi pintado Ou veio original de fábrica Com essa cor Não parece, né? Não parece. Porque quando eu botei um F mesmo Que eu falei, caramba, fica igual pintura mesmo Esse envelopamento de material. É top. Foi quando o Felipe, junto com o Christian, Me mostrou duas Porsche 911 azul. Uma era envelopada E a outra era pintura. Eu não sabia qual que era qual, tá ligado? E, mano, fizemos isso na panameira Que véio do céu, mano. Cara, simplesmente esse carro É um dos projetos que a gente Não que os outros A gente não tenha orgulho de ter feito, né? Mas ficou um carro totalmente diferente. Eu já tinha, na minha cabeça, um projeto Com outro cliente nessa cor Mas o cliente achou que não ia ficar bacana. Agora eu mostro um portfólio pra ele, né? E assim, cara, ficou muito bonito esse carro. Muito bonito. Ficou chave, mano. Olha o cinzão, como é que ficou. Sei lá, mano. Levantou mesmo o carro Tipo, e ele ainda tá com as rodas pretas agora Combinou também com a pinça ali Que é verde Por conta do carro ser híbrido Não sei se vocês sabem Os carros que tem a pinça verde florescente ali De fábrica É porque é híbrido Não sei se tem carro que é verde florescente E não é Será que tem algum que é verde florescente E não é? Ou é só nos híbridos mesmo? Só quando a carreira manda pintar, né? É, né? Quando manda pintar, né? Mano, o carro ficou incrível, velho E eu acho que, mano Merece uma partidinha O Miguel, quer fazer as honras? Fazer as honras? Vai lá, dá uma partida lá pra gente Agora o carro tá diferenciado, hein? Porque da última eu falei Vou fazer o downpipe, o remap e o barulhinho ali, né? Porque tá muito silencioso Aí eu fiz isso Mas a cor ainda não tinha me deixado satisfeito Agora, mano, não tem nem o que falar, velho Tá pronto pra destilar aí Não, e ó Detalhe, vou deixar aqui O contato do Christian nesse vídeo Contato aqui da Ceramic Pro Pra quem quiser tá fazendo aí um envelopamento No carro PPF também, né? PPF, a gente trabalha com customização Se você imaginar, aí a gente faz, né? A gente atende fora do estado Nós fizemos alguns carros aí De pessoas conhecidas aí No mundo pop Que a gente diz Mundialmente? É, a gente fez muitos carros aí fora Então precisando Pode chamar que aqui A turma aí É profissional de primeira Não tem nem o que falar, mano O negócio tá Show, rapaziada Ficou idêntico Miguel, dá aquela partidinha aí Que é merecida, hein? Ficou bom, ficou bom? Ficou bom Eita Ficou bom, meu bebê Aí, ó Vixe Vixe O Guestão tá na pista de volta, hein? Aí, meu bebê Aí, ó Ai, calica Deixa eu abrir ali a cortivinha Vou abrir aqui, ó O tetinho E abre, irmão Aí, ó Agora É só a gente tirar esse carro aqui da Da loja E Sair no peão Também Porscheira nova Ficou? Obrigado, mano Irmão, eu te agradeço, cara Tamo junto, velho Eu te agradeço pela confiança Como eu falei Foi um namoro de um ano Né, pra fazer Um ano, irmão Não, eu sou ruim de fechar negócio, velho Um ano Eu sou um cara difícil, Cristian Um ano Não, mas foi Mas, velho Tá aí Com certeza Eu falo assim, né Porque eu também não ia assumir um negócio com você A partir do momento que você me questionou Se ia ficar igual pintura, né? Então eu assumi essa bronca Como eu te falei Eu tenho uma equipe altamente qualificada aí Que fez isso tudo Que dá o show E é isso aí Ô, Cristian Me tira uma dúvida Como que faz pra lavar ali E lava como se fosse carro normal mesmo? Lava como carro normal O champuzinho neutro Dá pra aplicar o coat cerâmico A gente já tem Apesar do material Ele já vinha altamente resistente Como assim cerâmico? A gente aplicou como se fosse um cerâmico pro Mas ele é próprio pra envelopamento Ah, legal, hein? Ele tá aplicado por cima, mano Ele vai dar hidrorrepelência Então vai manter por muito mais tempo O material com 10 anos de garantia E é isso aí Caraca, mano Aí Tá na mão com o brinquedão, hein? Mano, é isso Obrigadão Foi no Nessa Rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se inscreve aqui no canal E segue lá no Instagram também Pra vocês acompanharem os próximos vídeos E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Ui